Você quer saber como ampliar um desenho para fazer um detalhamento com poucos cliques no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz então para ampliar uma parte do nosso projeto e essa ampliação pode ser numa planta, num corte ou numa elevação, tanto faz, e a partir disso então a gente vai criar essa ampliação e já vai criar uma vista automaticamente, e essa vista ela pode ter então uma escala diferente do local que a gente está ampliando em si. E eu vou mostrar isso para vocês nesse projeto aqui, e o detalhe que a gente vai fazer vai ser esse daqui. Na verdade eu vou mostrar para vocês o resultado, vou deletar aqui essa ampliação e a gente vai fazer então do zero. Então como vocês podem ver aqui, a gente tem esse detalhamento aqui dessa evaporadora nesse projeto e aqui notem que a gente tem essa chamada aqui, que tem essas duas informações. A primeira informação então vai ser o número que está esse desenho na folha, que está inserido esse detalhamento e aqui é a folha que esse detalhamento está inserido. Então agora eu vou mostrar para vocês na folha, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então notem que aqui a gente está com o número 2, aqui na A41. Então vindo aqui para a prancha, vocês vão ver que aqui é o desenho número 2 e a prancha é a prancha A41. Então aqui vocês podem ver que nesse caso aqui em específico, a gente detalhou como vai ser esse detalhe da evaporadora. Então a gente consegue colocar aqui como que vai ser a questão aqui da altura da base e também onde que está essa caixa de espera e quantos BTUs tem esse ar condicionado. E esse é um detalhamento que ele vai vir junto então com essa planta baixa da climatização, onde a gente também tem aqui essas informações indicando onde estão as unidades internas e onde estão as unidades externas. Bom, e agora que vocês entenderam qual que é o detalhe, eu vou voltar aqui para essa elevação de interiores e eu vou simplesmente deletar esse detalhe aqui. E notem que quando eu clicar aqui e der DE no teclado, ele vai me dar um aviso. E por que ele está dando esse aviso? Porque eu não estou deletando só esse símbolo aqui. Então quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base no modelo único e tudo aqui está integrado. Então no momento que eu deleto aqui essa simbologia, eu vou estar deletando na verdade essa vista com todo aquele detalhamento. Então por isso ele sempre vai me perguntar se realmente eu quero deletar esse detalhamento. E se for o caso de você não querer deletar de fato o detalhamento, mas você não quer que apareçam essas linhas aqui, a gente deve nesse caso esconder esse elemento. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso YouTube que a gente mostra como que a gente faz então para esconder os elementos aqui no Revit. Bom, nesse caso aqui eu vou dar um OK, porque a gente vai excluir mesmo, porque eu vou criar do zero. Então eu vou dar um OK aqui. E feito isso, quando eu volto aqui para a nossa prancha, notem que já desapareceu esse nosso desenho, porque eu simplesmente deletei. Bom, beleza. Agora eu vou voltar para cá. E vou mostrar para vocês então como que a gente faz para criar do zero. Para isso eu vou vir então aqui na aba Vista. E aqui eu tenho chamada de detalhe. E notem que aqui eu tenho essa setinha, certo? E quando eu clico aqui a gente vai ter duas opções. Eu posso ou desenhar essa chamada através de um retângulo ou um croquis. Nesse caso aqui vocês viram que eu não estava com retângulo, a gente estava na verdade com um círculo. Mas eu vou mostrar para vocês então como a gente faz com retângulo e como a gente edita depois para transformar num círculo. Então eu vou selecionar essa opção aqui de retângulo. Vou clicar aqui num ponto. Depois vou clicar no outro. E feito isso eu já criei essa chamada de detalhe. Notem que no momento que eu faço isso, já aparece aqui no meu navegador de projeto, exatamente embaixo dessa elevação, uma outra elevação que na verdade é essa chamada de detalhe. Então para eu acessar essa chamada de detalhe, eu posso ou clicar duas vezes aqui, ou se eu estiver aqui na elevação, então eu vou voltar aqui para a elevação, eu posso clicar duas vezes aqui nessa região. E eu vou ser levada também aqui para o nosso detalhamento. Beleza, agora que eu já tenho aqui esse detalhamento, como que eu faço então para transformar em um círculo, né? Que vocês viram que por enquanto está um retângulo e no nosso exemplo que eu mostrei ali no início do nosso vídeo, estava um círculo. Então para isso eu vou vir aqui, onde está já esse meu detalhamento, e vou clicar uma vez aqui nessa nossa região. E essa aqui na verdade é a nossa região de recorte. E para eu conseguir então fazer isso, eu vou clicar uma vez aqui, e vou vir aqui em editar recorte. Ou então uma outra opção, eu pegar então e clicar duas vezes aqui nesse nosso recorte aqui dessa vista. Então eu posso vir aqui, editar recorte, e agora a gente vai conseguir então ajustar qual que vai ser essa geometria. Mas se vocês olharem aqui em cima, vocês vão ver que tem a opção de linha, retângulo e polígonos. A gente não tem aqui a opção do círculo. Então, na verdade aqui no Revit, realmente não existe a opção do círculo, mas o que a gente pode fazer então, é criar um polígono, e esse polígono ter vários lados, que quando a gente coloca então esses vários lados, vai acabar então parecendo ser um círculo. Então essa aqui é uma dica que eu tenho para vocês, caso vocês gostem de colocar então, esses detalhamentos através de um círculo. Então para isso, eu primeiramente vou deletar essas linhas aqui, então vou dar D no teclado, e agora eu vou desenhar então essa viewport do Zé. Então vou clicar aqui em polígono, e aqui quando eu seleciono essa opção, eu posso escolher quantos lados que eu consigo então, que eu quero colocar nesse meu polígono. Só que prestem atenção que tem um limite, eu não posso colocar quantos lados eu quiser, ele vai me deixar ter no máximo 36, que é o que está aqui para mim. Então aqui em lados, eu vou colocar 36. Se eu tentar colocar mais, vou mostrar aqui para vocês, e eu tentar desenhar, ele vai me dizer que isso não pode, e que eu tenho que inserir um número inteiro entre 3 e 36. Então eu também não posso ter menor que 3, porque não vai fechar uma forma geométrica, né? Então o mínimo é 3, que vai formar um triângulo, e o máximo é 36. Então é só clicar aqui em fechar, e preencher aqui com 36. A partir de agora, eu vou clicar no centro, de onde vai ser esse meu polígono, e depois eu clicar o tamanho que ele vai ficar. Então eu vou clicar, pode ser aqui no centro do ar-condicionado, e depois eu dou mais um clique até onde eu quero que vá. Então esse meu detalhamento. E vou dar essa duas vezes. E notem que parece ser um círculo. Se eu chegar bem pertinho aqui, vocês vão ver que de fato dá para ver, que ele tem várias faces, mas no fim não vai ficar perceptível essa opção de estar toda facetadinha. Uma coisa que a gente pode fazer também para mitigar esse fato de ter várias facezinhas, é a gente deixar então esse contorno tracejado. Então essa é uma outra opção que vai aparecer mais ainda, que é um círculo. Feito isso, a partir do momento então que eu crio, que eu edito essa viewport, eu preciso confirmar para então recortar de fato essa nossa vista. E para isso é só vir aqui nesse Vzinho e concluir a edição. E feito isso, agora já está aqui circular essa nossa chamada detalhe. E um detalhe importante é que quando eu volto aqui para a nossa elevação, modificou aqui também. Então ele vai deixar com o mesmo formato, exatamente igual, aqui na elevação e a chamada detalhe. Porque como eu falei para vocês antes, está tudo interligado. Então não teria como eu ter um retângulo aqui e aqui aparecendo um círculo. Então ele vai deixar exatamente da mesma forma. Bom, beleza. Voltando aqui, como que a gente faz então para deixar tracejado essa nossa linha? Para isso eu vou clicar aqui exatamente em cima dessa nossa linha aqui e vou vir aqui nesse pincelzinho. E esse pincelzinho vai ficar aqui na aba modificar. Então eu vou clicar aqui e aqui vai ter essa opção de sobrepor por elemento. E o que significa essa opção de sobrepor por elemento? Basicamente é como se realmente eu tivesse um pincel que eu vou vir aqui nessa vista e vou alterar a aparência desse elemento nessa vista aqui em específico. Então eu vou clicar aqui e a gente vai ter então essa opção aqui, linhas de projeção. E aqui eu tenho o padrão que é por estilo de objeto que vai pegar então a configuração que está aqui no Revit quando ele está com essa opção aqui e eu posso clicar aqui e trocar então para um outro estilo de linha. Aqui eu vou pesquisar então por pontilhado e eu vou usar para dizer essa daqui ó, pontilhada 2mm. E aqui caso eu queira alterar a cor eu também posso fazer isso. Nesse caso eu vou deixar a cor que já está aqui e vou dar um ok. E feito isso notem que já está agora tracejada essa nossa viewport então agora sim parece ainda mais um círculo. Bom, beleza. Feito isso agora eu vou voltar aqui na nossa elevação para mostrar para vocês um outro detalhezinho. Então eu vou voltar aqui na sala 1 e aqui notem que ficou meio estranho, né? Uma que essa configuração aqui ela está em uma cor laranja e para essa vista aqui em específico não está destacando muito porque esse painel que a gente tem aqui nesse nosso projeto ele está então com uma cor também bem semelhante ele está com uma madeira mas não está destacando muito ser laranja. E outra coisa que aqui onde está esse símbolo que está nos indicando então qual vai ser o desenho qual vai ser a folha ele está meio estranho, né? Então como que a gente faz para fazer esse ajuste? Então para isso eu vou clicar aqui e como eu acabei de mostrar para vocês eu vou vir aqui no pincel e vou colocar por sobrepor por elemento. E aqui nesse caso eu vou só alterar a cor eu não vou alterar então o padrão dessa linha. Então eu vou vir aqui em cor e vou escolher pode ser então nesse caso acho que pode ser um cinza bem escuro. Vou deixar esse cinza aqui vou dar um ok ok mais uma vez e feito isso então já alterou a cor desse nosso chamado de talhe e agora para eu ajustar aqui o ponto que está essa simbologia aqui é só eu vir aqui nesse pontinho azul e arrastar. Então eu posso arrastar aqui para cima e depois que eu já arrastar aqui para um local que eu acho que está bem eu posso ajustar então esse outro ponto aqui para criar um cotovelo que na minha opinião acho que vai ficar melhor do que ter só essa linha reta. Então eu posso clicar aqui arrastar e a partir do momento então que eu achar que está bem eu vou soltar e feito isso então a gente já tem aqui a nossa chamada de detalhe no local que eu quero. Então vocês vão me perguntar tá mas por que que não está aparecendo aqui o local que está na folha porque a gente ainda não inseriu esse desenho na folha que eu mostrei para vocês antes eu já estava inserido mas se eu voltar aqui olha ele não está aqui porque a gente simplesmente deletou e começou do zero então por isso que ele não vai ser inserido automaticamente aqui na folha então eu vou mostrar para vocês também como que a gente faz para colocar esse desenho aqui na folha e vocês vão ver que essas informações já vão aparecer automaticamente. Bom então como que eu faço agora para colocar esse desenho na folha eu simplesmente vou vir aqui no meu navegador de projeto vou clicar nessa vista e vou arrastar aqui para dentro só que antes de eu fazer isso eu só vou renomear essa minha vista porque ela está por enquanto como sala 01 chamada detalhe 01 então para eu renomear é só clicar mais uma vez aqui em cima e vou colocar então aqui detalhe da evaporadora vou clicar em lugar vazio e agora sim eu posso clicar e arrastar aqui para a minha folha agora para eu inserir esse desenho é só clicar mais uma vez e feito isso pronto já inseri esse meu detalhe aqui um detalhezinho que eu vou ajustar aqui vai ser só para aparecer também a escala então vou clicar aqui nesse meu desenho vou clicar aqui e ele vai me dar algumas opções então vou colocar título com número e escala e agora que eu já inseri esse nosso desenho aqui na nossa folha vocês vão ver que quando eu voltar aqui para a nossa elevação já vai ter então preenchido automaticamente tanto o número do desenho quanto a inserção na folha e um outro detalhezinho que a gente consegue ajustar também que está um pouquinho diferente do detalhe que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo e agora vou voltar mais uma vez aqui para esse nosso detalhamento é em relação à escala que na verdade esse desenho aqui por enquanto ele está na escala 1 para 25 mas o que eu mostrei para vocês lá no início ele estava na escala 1 para 20 então para a gente fazer esse ajuste na escala a gente vai vir aqui nas propriedades e aqui notem que tem essa opção aqui que é a escala da vista que por enquanto está na 1 para 25 então posso vir aqui vir na setinha aqui e colocar na 1 para 20 e aparentemente parece que não mudou muita coisa mas a gente conseguiu perceber essa diferença tanto aqui nessa simbologia que a gente tem nesse concreto nessa laje quanto também aqui nessa linha tracejada mas se a gente voltar lá para a folha vocês vão ver que já tem uma diferença e uma outra opção de a gente fazer isso também seria diretamente aqui na folha se esse desenho já está inserido se esse detalhamento já está inserido aqui na folha quando eu clico exatamente aqui em cima desse nosso detalhamento vai aparecer também essa opção aqui nas propriedades e notem que se eu voltar agora para 1 para 25 ele vai então ficar bem menor quando eu coloco não para 20 daí aqui assim a gente consegue notar essa diferença a gente consegue realmente ver alterando essa escala aqui certo pessoal então com isso eu mostrei para vocês como que a gente faz para criar uma ampliação através das chamadas de detalhe aqui no Revit e lembrando que a gente pode usar isso não só em elevações mas também em cortes e também em plantas baixas que também vai funcionar e da mesma forma quando a gente for fazer essa ampliação sempre vai criar automaticamente uma nova vista bom qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês deixarem aqui nos comentários eu vou ficando por aqui até mais Tchau 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 Tchau